Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela É influencer, é fada, é só piranha, é só safada na minha bota É fada, é só piranha, é só safada na minha bota É foda, é só pirã, é só safada na minha boca Foda, é só pirã, é só safado na minha boca Bloqueei no WhatsApp e me chamou no Facebook Bloqueei no WhatsApp e me chamou no Facebook Essa puta inderecerá tá querendo mandar noites Essa puta inderecerá tá querendo mandar noites Bloqueei no WhatsApp e me chamou no Facebook Bloqueei no WhatsApp, me chamou no Facebook Essa puta interesseira tá querendo manda nude Essa puta interesseira tá querendo manda nude Manda nude, manda nude Hoje ela vai sarrar Hoje a noite é dela, tá preparada, filho Ela é Tik Toker, Tik Toker É influencer, é foda Mandelinha de quebrinha Hoje ela vai sarrar Faz dancinha em Tik Toker, sinalzinho de Aká Mandelinha de quebrinha Hoje ela vai sarrar Faz dancinha em Tik Toker, sinalzinho de Aká Sinalzinho de Aká Sinalzinho de Aká Sinalzinho de Aká É foda Mandelinha de quebrinha Hoje ela vai sarrar Faz dancinha em Tik Toker, sinalzinho de Aká Mandelinha de quebrinha Hoje ela vai sarrar Faz dancinha em Tik Toker, sinalzinho de Aká 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 Leip, 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 leip É influencer, é foda Show Leip, leip Ela sempre vem da moda, fia Sinalzinho de Aká Sinalzinho de Aká